A Lerge instala frente parlamentar de combate à violência obstétrica. Plenário aprova reparação financeira para familiares das vítimas da chacina de Acari. E as dicas de shows e teatro para você aproveitar o final de semana. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Uma a cada quatro mulheres já sofreu violência obstétrica e aproximadamente 70% das vítimas são negras ou pardas. Os números foram apresentados durante a instalação da frente parlamentar de combate à violência obstétrica e mortalidade materna nesta quinta-feira. Uma a cada quatro mulheres já sofreu violência obstétrica e aproximadamente 70% das vítimas são negras ou pardas. Os números foram apresentados durante a instalação da frente parlamentar de combate à violência obstétrica e mortalidade materna nesta quinta-feira. A deputada enfermeira Rejane falou sobre a importância da frente parlamentar e de grupos de combate, ressaltando a luta contra o preconceito e a tentativa de culpabilizar a vítima nos casos de violência. Eu acho que no momento que a gente está vivendo, só com resistência. Uma resistência muito grande, uma organização das mulheres através de frentes como essa, através de organizações que já existem de luta, porque esse preconceito ele cada vez está sendo mais acirrado por conta das orientações que a gente tem a nível nacional, a nível do Ministério da Saúde, a nível do governo. Então resistência é a palavra-chave para a gente enfrentar esses momentos que está aumentando os casos de violência obstétrica, de violência física, de violência doméstica, de feminicídio. A presidente da frente parlamentar, deputada Mônica Francisco, citou a necessidade de trazer visibilidade ao tema, destacando as políticas públicas já existentes, mas que não são eficazes para evitar o aumento de casos no Estado. Bom, a importância é tirar da invisibilidade a morte de mulheres, principalmente mulheres negras, jovens. A maioria das mulheres que morrem de morte na terna, lembrando, mortes evitáveis, são mulheres negras, pretas ou pardas, e jovens, periféricas, com baixa escolaridade, com uma existência já extremamente vulnerável. O poder público, ele não vem efetivando as políticas, os protocolos que já existem no âmbito do Sistema Único de Saúde para evitar essas mortes. Anunciar também uma série de proposições, dentre elas, que haja a possibilidade do acompanhamento do parto humanizado, do acompanhamento das doulas, por exemplo, de familiares, que haja ambiente adequado para isso, que essas mulheres sejam acompanhadas pela unidade básica de saúde no seu pré-natal, que haja, de fato, o acesso, a buscativa dessas mulheres. Então, essa frente vem ampliar, de modo geral, as possibilidades de evitar a morte dessas mulheres. A Comissão de Tributação debateu emendas à proposta que obriga empresas que recebem incentivos fiscais do Estado a implementarem programas de integridade e efetivos. O projeto da deputada Marta Rocha foi tema da audiência desta quinta-feira. Segundo a lei anticorrupção, o programa de integridade consiste em um conjunto de medidas para detectar e sanar fraudes, além de incentivar denúncias de irregularidades contra a administração pública, visando, assim, garantir a aplicação efetiva do Código de Ética e Conduta. Acho que as operações, dentre elas a Operação Lava Jato, mostrou o que aconteceu na questão dos benefícios e como a ausência de programas de integridade fizeram com que o país vivenciasse situações tão graves. Então, o que se deseja com esse projeto é muito simples, é que qualquer empresa que tenha uma arrecadação acima de 4 milhões e 800 implante um programa de integridade se ela for uma empresa beneficiada por incentivos fiscais. O projeto é importantíssimo porque ele é justamente um mecanismo para fazer com que esses riscos sejam mitigados a ponto de diminuírem os desvios relacionados aos incentivos fiscais concedidos a essas empresas. O que significa dizer que quando você pede à empresa que é beneficiária do incentivo fiscal, que apresente um programa de integridade, ela vai estar dizendo ali que ela tem um código de ética, que ela está incentivando as denúncias, que ela implementou uma ouvidoria e a partir daí, com essa cultura de integridade, naturalmente você vai ter uma segurança na efetividade daquele benefício fiscal concedido. Durante o encontro, o procurador do Estado, André Urin, falou sobre o controle de monitoramento e sobre os requisitos de análise do projeto de integridade que serão implementados pelas empresas e sugeriu incluir no trecho da proposta a possibilidade de manutenção do benefício para empresas que fizerem acordo de leniência, que permite que o agente admita a culpa e colabore com a investigação em troca de benefícios, como a diminuição da punição recebida, extinção de embargos e redução de multas. O que a gente propôs no sentido de incluir o acordo de leniência é porque justamente o projeto fala da instauração de um processo administrativo de responsabilização, que tem previsão na lei, anticorrupção, e esse processo pode resultar na celebração de acordo de leniência, no qual a empresa assume o pagamento de uma vantagem devida, a prática de um ato lesivo, a administração pública paga valores para o Estado e se compromete justamente a não praticar novamente nenhum desses atos com a implantação de um programa de integridade. Tanto o projeto quanto as emendas visa estruturar o rito de como isso será feito para garantir toda a legalidade, o contraditório, a ampla defesa, que são preceitos constitucionais. Então, nesse sentido, a audiência pública foi positiva, algumas emendas serão acatadas e até algumas com subemenda para melhorar as próprias emendas e a qualidade do projeto. Familiares das vítimas da chacina de Acari, ocorrida em 1990, podem receber uma reparação financeira do Estado. O projeto do presidente da Alerje, deputado André Siciliano, foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares votaram o projeto da deputada Alana Passos, que regulamenta a exploração do serviço de bug turismo no Estado do Rio. O texto cria uma série de normas para a implementação da atividade, que consiste na permissão para a realização de passeios em praias, dunas, lagoas e sítios de valor histórico e cultural. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. Eu estive na cidade de Arraial do Cabo, Cabo Frio, e eu pude ver com os meus próprios olhos o trabalho formidável que os bugueiros têm. Como presidente da Comissão de Turismo, sabemos que o nosso Estado é rico em pontos turísticos e eles são os braços que nos ajudam muito a deixar o nosso Estado no patamar que é nosso direito. Só que eles pedem e lutam tanto pela permissão administrativa, ou seja, para eles trabalharem legalizados. Então, o Estado, nós já estamos contribuindo, mas aí vai ficar a cargo também de cada município, de cada prefeito, cada Câmara, dos vereadores, trabalhar de como vai ser de fato essa parte da legalização. E familiares das 11 vítimas da chamada Chacina de Acari, ocorrida em 26 de julho de 1990, em Magé, podem receber reparação financeira do Estado. O projeto do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, prevê que a reparação seja em valor único, levando em conta a idade das vítimas na data do desaparecimento e a expectativa de vida delas. Dos 11 jovens desaparecidos, sete eram menores de idade, todos moradores da favela de Acari. Ainda de acordo com o projeto, no caso de falecimento de um dos beneficiários da reparação financeira, o pagamento será transmitido a parentes de até segundo grau. E o Poder Executivo também deverá construir, na favela de Acari, um memorial dedicado às vítimas da chacina. O episódio repercutiu em diversos países e a reparação pelo Estado é uma das recomendações citadas no relatório promovido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Na época, as vítimas foram sequestradas de um sítio em Suruí, no bairro de Magé, por policiais que atuavam em um grupo de extermínio da Baixada Fluminense. Eles reviraram o imóvel em busca de joias e dinheiro. Três dias depois, o carro utilizado no sequestro foi encontrado queimado e sujo de sangue. E o destino dos jovens nunca foi descoberto pela família, mídia e órgãos da Justiça Brasileira. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Nós recebemos uma notificação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde indica ao governo brasileiro que possa fazer a reparação material e a reparação imaterial, com um monumento em homenagem aos 11 jovens. Então, nós aqui, depois de uma conversa com a Defensoria, depois de uma conversa com a própria Procuradoria Geral do Estado, nós apresentamos um projeto de lei e aprovamos hoje. A gente espera agora que o governador possa sancionar. Empresas podem ser proibidas de enviarem aos consumidores propostas em forma de boletos bancários, como oferta de produtos e serviços, sem que tenham sido previamente solicitados pelos clientes. O projeto apresentado pela deputada Marta Rocha foi aprovado e segue para a análise do governador. Nós verificamos uma pesquisa que demonstrou o seguinte, que quando você recebe sem pedir o boleto, muitas das vezes você é induzida a adquirir aquele bem ou aquele serviço que naquele momento você realmente não tinha necessidade. Então, isso é muito simples, é só determinar que não se envie nenhum boleto para induzir a compra de um produto ou a aquisição de um serviço sem uma solicitação prévia por parte do consumidor. E no Dia Internacional da Mulher, comemorado anualmente, no dia 8 de março, as mulheres poderão pagar ingressos com valor de meia entrada em casas de espetáculos e estabelecimentos que promovam eventos de cultura, lazer e entretenimento no Estado. O projeto do deputado Valdeci da Saúde foi aprovado em primeira discussão. E na sessão extraordinária do dia, os deputados votaram o projeto de lei complementar da Defensoria Pública do Estado que atualiza a lei orgânica da instituição. Foram propostas modificações que se adequem com medidas e atribuições já previstas na legislação nacional. Entre as mudanças está o tempo de mandato da chefia da Defensoria Pública, passando de quatro anos para dois anos, sendo permitida uma recondução. A chefia continua a ser nomeada pelo chefe do Executivo, dentre os indicados em lista tríplice. Também será atualizado o tempo concedido de licença médica para gestantes, passando de quatro meses para 180 dias. O texto aprovado segue agora para a análise do governador. Essa é uma lei que tem 45 anos, e depois a gente tem uma nova Constituição, uma nova lei federal. Então hoje, com a parceria da Assembleia Legislativa, a gente dá um passo para modernizar tanto a gestão como as atribuições da Defensoria Pública, sempre olhando para o interesse da população. E esta semana, o ônibus do consumidor da Alerj vai estar em Guapimirim. A população que precisar encaminhar reclamações contra empresas vai encontrar o veículo na Praça Emancipação. Na sexta, o atendimento vai de nove da manhã às cinco da tarde. E no sábado, de nove da manhã às três da tarde. Quero aproveitar o final de semana assistindo uma peça de teatro ou curtindo um show. Veja agora as dicas da nossa Agenda Cultural. A Agenda Cultural está de volta com as dicas do que acontece de bom nos museus, teatros e shows no Rio de Janeiro. Nós abrimos hoje com o espetáculo Surpresa, com Vinícius Cantuária e Jesse Harris. Os cantores e compositores, após turnê por Estados Unidos e Europa, vão apresentar as músicas que gravaram juntos, além dos sucessos individuais. O show acontece no dia 11 de junho, às sete e meia da noite. Teatro Rival Refri. O endereço está aí na sua tela. A próxima dica da nossa Agenda é a apresentação Judy. O arco-íris é aqui, no Teatro Vanucci. A atriz Luciana Braga dá vida à estrela americana Judy Garland, em que a sua própria história se funde à de Judy, jogando luz sobre as suas lutas internas e externas. A direção e a autoria é de Flávio Marinho. A estreia acontece no dia 10 de junho, às 9 horas da noite, no Shopping da Gávea. De nada adiantava me dizerem, olha, o vício da bebida é um suicídio lento. Quem é que estava com pressa? Continuamos agora com o show Bossa Nova para sempre, na Casa Julieta de Serpa. Que prometeu meu bem, pode o meu anel que te falta. Voltando aos palcos da casa, a cantora Hanna faz um show reverenciando o pai da Bossa Nova, o saudoso João Gilberto, no dia em que completaria 91 anos. A apresentação acontece na sexta-feira, dia 10, às 9 da noite. E ainda dá tempo de conferir o espetáculo Pai Ilegal, sucesso de público e de crítica. Pode trazer o bebê! A peça mostra com humor os desafios de um homem para se tornar pai, e como precisa enfrentar a falta de preparo, a insegurança e o machismo estrutural na sociedade que ainda delega os cuidados com o bebê para as mães. Pai Ilegal tem direção de Henrique Tavares. A temporada vai até o dia 12 de junho, quinta e sexta, às 7 da noite, e sábado e domingo, às 6 da noite. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. TV Alerje, o canal do povo.